Jota P, põe em cima Põe em cima Primeira coisa que você põe em cima, Jota P Tô com passageiro, né? É... É, eu posso dizer que você tá almoçando Almoçando sem sítio Jota P, eu vou te dar essa máscara aqui, ó Essa parte, tá pra cima da sua circunstância, tá bom? Põe aí pra nós De quê? Isso! Com a orelha, legal Jota P, já ouviu falar da posição do farol? Não, mas eu imagino que é... Isso, só que você junta os pés Isso! Toma um no outro aí, legal E aí você vai falar isso aqui, Matiquel Tá bom? Quando eu falar, Jota P, para ó Sabe falando isso? Vão treinar? Solta os braços aí Jota P, para ó Beleza, só vai soltar quando eu falar Combinado, primeiro? Agora eu vou te ensinar com o óculos, ó Todo mundo que eu assino dá uma apanhada Mas é tão lisa, pessoal Só que o pessoal aí vai pegar o olho primeiro Primeiro É o elástico aqui na luta, ó Deita aqui atrás Aí a hora que ele estiver bem aqui Você pega o óculos com as duas mãos nessa alça E puxa pra frente toda a força Procura o óculos com as duas mãos nessa alça Se você arrastar com as duas mãos nessa alça E você não enxergar com as duas mãos Primeiro e atrás, vamos lá E não se viar, sabe? Vou chamar a frente com força Com força, com força Aí, agora em casa Obrigado O que você está enxergando aí, Jota P? Prepare-se Prepare-se Você está preparado, Jota P? Não Para nada, quer ver? Jota P, para ó Agora você está preparado Posso começar? Pode 3, 2, 1 Jota P, em qual ano você está? Estou numa robônia, um caminhão à frente Mas você está dentro de um carro? Cadê o motorista desse carro? Aqui Ele é bonito? Não é seu tipo não Não é seu tipo não? Ele está de gravado? Gravado não Não, e cinto? Está de cinto Está de cinto Ele está mantendo a distância segura do veículo à frente? Não Está colado Está colado O que ele está tentando fazer, JP? Eu acho que ele está mal intencionado Ele quer ultrapassar E pode ultrapassar onde ele está tentando? Pela lista Lista contínua, não pode Não pode Fala para ele não fazer isso então, JP Ai, 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 ai Fala, você vai causar um acidente responsável Não está legal não, né? Não está bom isso aí, hein? E agora? O que ele está fazendo? O que é que houve, JP? Jota P, o que? Ai, que porcada O que aconteceu? Bateu de frente contra o veículo Colisando frontal? E você, está bem? Eu bem Por que? Eu estou de cinto Você está de cinto, né? JP, como podem ser três frases aí Você consegue ler para mim mais alto? Dirija com responsabilidade Certo Somente ultrapasse em locais permitidos e seguros E a última Cinto de segurança salva-vidas Parabéns, JP Pode tirar o óculos Aí, JP Foi real, hein? Deu Está bom, hein? Está bom É que nem aquela experiência de colocar Nada como se sentir Nada como se sentir Nada como se sentir O que é que é? Portanto de segurança salva-vidas